E aí, galera, aqui é o Diego, não esquece de curtir, compartilhar e se inscreva aí no canal. Fala, galerinha, aqui é o Diego do canal Anime Tenso, trazendo mais um vídeo review pra vocês de Mob Psycho. Dessa vez, esse episódio realmente foi foda, e pra mim, até o momento, foi o melhor episódio de Mob, porque foi um episódio bem dinâmico, bem legal. Mostra a interação do Mob com o irmão dele, o Hitsu, aquele debate de ideias ali, o Hitsu revelando pro Mob realmente o que ele sentia pro irmão dele, que ele se sentia inferior ao irmão dele, tinha medo de tratar ele como irmão, ter aquelas brigas de irmãos por causa dos poderes no Mob. Ele tinha medo de não ter o que fazer se caso desse uma crise no Mob. O Mob também fica meio assim, porque ele não tinha reparado nisso, não tinha reparado que o irmão dele acabava sentindo isso. Até porque o Mob acabou pegando um pulo também, o irmão dele, batendo em todo mundo. E aí dá pra você ver como que os poderes acabaram mudando o Hitsu de maneira tão rápida. Quando ele notou que ele podia fazer com os poderes, o quão ele podia chegar com os poderes, ele acabou já usando os poderes pro lado ruim da coisa. É aí que tá a diferença, geralmente as pessoas tendem a fazer coisas ruins quando tem mais poder que os outros. Foi a mesma coisa com o Teru, só que o Teru acabou meio que caindo na real depois de ter enfrentado o Mob. E o Teru virou um personagem ali, pá, que tá ajudando o Mob agora. Tá bem legal a interação do Teru com o Mob. Já o Hitsu, ele realmente desbocou pra esse lado. Não sei como que vai ser depois do... Que agora vai estar entrando ali o resgate do Hitsu, eu vou falar um pouco mais depois disso. Não sei como que vai ser depois disso, como que ele vai lidar com os poderes. E bem, o episódio foi o seguinte. O Mob chega, pega o Hitsu ali, toda aquela galera caída, ele tenta interagir com o pessoal pra perdoar o irmão dele. Tem aquela discussão entre os dois. E eis que surge um novo personagem, que é um paranormal adulto, sim. Um cara que já tem poderes, mas já está na fase adulta da vida. E que nada mais é do que aquele personagem que o Mob tinha visto num outro episódio. Acho que foi o episódio anterior que ele viu um paranormal adulto, mas acabou não entrando em detalhes. E o que acontece? Ele veio pra pegar o Mob. Só que como o Hitsu estava se passando pelo Mob, ele achou que era o Hitsu. E como ele já viu o Hitsu batendo em meio mundo ali, que ele estava vigiando o Hitsu. Então ele veio pegar o Hitsu, o Mob tenta enfrentar ele. E aí que tem a melhor luta do anime até agora. Que luta foda. Porque realmente o Mob não gosta de enfrentar outros humanos usando os poderes. Mas ele se viu meio que sem condições de fazer nada. Ele teria que usar os poderes dele se ele quisesse ter alguma chance contra esse cara. Que até o momento ainda não tem nome. Nenhum momento é falado o nome dele. E eles começam ali um embate. Ele é muito legal o Mob usando os poderes dele. E puta, é uma luta muito foda. Ela mostra como que se pode usar os poderes durante uma luta. Esse cara que lhe enfrenta, eles usam o poder dele como uma segunda carapaça. Aumentando muito a força física dele. Porque ele já é um cara forte esse cara que o Mob está enfrentando. E por ser um personagem adulto, já ele tem um controle muito melhor dos poderes do que o próprio Mob. Apesar que na luta dá pra perceber muito facilmente que em matéria de poder paranormal, o Mob tem muito mais poder que esse cara. Só que esse cara já é um cara que já tem treinamento. E sabe bem o que está fazendo. Ele já usou o poder dele pra espancar muitas outras pessoas. Então fica ruim pro lado do Mob. E o Mob chega no 100% dele. Ativa o modo ira lá. O modo raiva. Só que ele ativa esse modo meio que consciente. Não é aquele modo inconsciente dele. Então ele consegue controlar ali. Ele fica muito forte realmente. Chega ao ponto de derrotar o oponente. Só que como eu disse. Ele é um personagem adulto. Com muita experiência de luta. E uma resistência muito boa. Ele acaba conseguindo dar fuga. E ainda levando o Ritsu. Ele deixa o Mob semi acabado ali. Sem conseguir fazer mais nada. O Teru acaba salvando ele junto com o Covinhas. Leva pro apartamento dele. E aí que vem as explicações. O Teru diz que já conhecia o cara. Que ele fazia parte de um grupo chamado Garra. E esse grupo estava atrás dele também. E aí que se inicia o resgate. O resgate vai ser mostrado no próximo episódio. Eu realmente curti demais esse episódio. O que tem de bem legal nesse episódio. Além da luta muito foda do Mob. Que pra mim é a melhor luta até o momento. Mostra realmente como os poderes paranormais são usados para lutar. Porque contra o Teru. A gente teve uma amostra. Mas nem tanto. Ali já é algo bem mais legal. Bem mais forçado. Os poderes mesmo. Colocando no limite. Tem uma cena muito engraçada também. Do mestre lá. Do Mob. Lá ele. O que? Todas as cenas com esse cara é engraçada. Porque ele. Aparentemente ele não é paranormal. Não tem poder porra nenhuma. É só um sem vergonha mesmo. Que tá enrolando o Mob. Mas realmente é muito legal as cenas com ele. E era isso galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio. O episódio muito bom. Muito bom mesmo. O melhor até o momento de Mob. Realmente muito bom. Mob tá tendo um. Pra mim. Sendo um anime muito bom cara. Porque ele tá tendo um desenvolvimento legal. Diferentemente. Do que eu imaginava que seria o anime. Realmente o anime tá. Demais. Beleza galera. Era isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo review. Beleza. Então. Falou. Até mais. E tchau.